Ó, eu acho que já valeu muito a pena a raça que, principalmente, Ventura deu. Pega uma câmera, se liga no que tá molhado. Aqui, por favor. No que tá molhado. Não, eu tô ensopado. Ensopado, que na última eu tentei dar uma acelerada, vacilei. Aí, olha agora a roupa do Fabiano Cambota, que foi tentar tomar água. Não, não foi. Eu não vou me explicar, não. Ventura falou que a cueca dele tá molhada. E a minha agora tá também. Ó, a gente já vai começar a segunda dupla, cronômetro zerado. A dupla... Um, dois, três, quatro, cinco mil. Moisés e Acoíno já ganharam, com certeza. Já ganharam, então, valendo! Time de azul! É o melhor! Não, você tem que gritar a mesma coisa que eu, vai. É rápido, velho! É rápido, velho! É rápido! É rápido, velho! Não consegue encher! Passa um pouco, mas... Não consegue encher! Não consegue carregar! Problema no braço! Não, não, não! Pode ajudar! Pode ir! Ai, ai, ai! Boa! 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 Ganha em tempo! Vai rápido, vai rápido! Ó, já vai dar um minuto, hein? Já vai dar um minuto! Ó, tá vendo que ele tá se prendendo? Ó, o Nando foi mais esperto, ó. Já começou a encher. O Nando tá pegando! Não pode, não pode! Claro que pode! Quem falou que não pode? Quem falou que não pode? Você! Eu não falei hora nenhuma! Eu fiquei esperando! Eu não falei hora nenhuma que não pode! Um minuto! Traz aqui pra mim! Traz uns bagulho! Os bagulho! E tudo pro Nando é um bagulho! Coisa impressionante! Traz aqui, põe aqui, bagulho! E daí você vai pra lá pro seu cantinho, tá? Vai lá! Pega o tapetinho! Peega o tapetinho. Tão roubando! Tão roubando! Vai, Nando! Vai, Nando! Tão roubando! Tão roubando! Vai dar! Vai lá, hô! Um minuto eu pego, eu pego! Tão roubando! Tão roubando! Vou se arrebentar! Tão roubando! Tão roubando! 1 minuto e 25! Já vai dá 1 minuto e meio, faltando 30 segundos! Faltando 30 segundos! 30 segundos é bom! 30 segundos é bom! AI! Vai dar, Rafael! 30 segundos é bom! Isso não pode não, isso não pode não, isso não pode não, isso não pode não, 40 minutos, isso não, vai lá, vai acabar, agora só falta um minuto e meio, sobe lá, sobe lá, sem tapete, sem tapete, sem tapete, sem tapete, vai logo, vem, não, 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 tu pode roubar, só falta um minuto e 40, na jarra não vale, não, 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 não Eu vou pedir pro 01 trazer o de vocês e a gente vai comparar honestamente. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Roubou, roubou. E Jesus não gosta. Roubaram? Eles roubaram o Mário. Roubou. Cadê 01? Roubaram o Mário. 01 traz o de Pingão e RM. É nóis, hein? Eu acho que não há dúvida. O que não? Só um minutinho. Só um minutinho. Só peraí. Gente, tá na cara. Um programa. É só olhar o mundo um pouco. É um programa da família. O maluco desceu com a jarra, irmão. Se fosse pra descer com a jarra, ele nem subia. Não, mas é porque... Não, não, não. No finalzinho podia. A pior coisa é gente que não sabe perder. É isso aí, irmão. É gente que não sabe perder. Senhoras e senhores, os vencedores de hoje são... Bingão e RM! Respeita! E aí, gostou? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Arroba Comet Centro BR. Tem Facebook, Twitter, Instagram. E agora no TikTok, porque a gente é jovem. Eu sou jovem. Olha o tanto que eu sei fazer TikTok, ó.